A Associação dos Feirantes de Três Lagos, a gente elegeu na semana passada o novo presidente, tem novo presidente a Feira Central, o Israel Espíndola conversou com o novo presidente e traz os detalhes pra gente agora. Pois é Ana, você anunciou na semana passada da eleição para a presidência aqui da Feira Central de Três Lagos e a gente conversa com o Alessandro que foi eleito aí com mais 63% de aprovação. Agora Alessandro, quais são os desafios para a sua gestão? Olha, os desafios é ampliar os serviços que a feira oferece hoje, né? Nós temos aí alguns boxes ainda vazios, nós pretendemos o mais rápido possível colocar esses boxes pra funcionar, trazendo novidades pra feira. Agora, a feira também é um ponto turístico, um ponto de comercialização que precisa de um cuidado, de um olhar mais específico. Sim, além desse atrativo turístico que ela é pra cidade, ela tem também um cunho econômico, né? Porque ela gera renda pra nós, Feirantes, ela gera renda pra cidade e ela também tem um cunho social. Nós temos famílias aqui que dependem exclusivamente do comércio que é feito aqui. E assim, são produções próprias e muitas vezes essa produção não é suficiente pra ganhar renda pra própria pessoa. Então assim, nós temos que voltar os olhos também pra essas pessoas pelo motivo, pelo cunho social que ela tem, né? Então, você toma posse em novembro, qual que é o primeiro projeto aí que você já pretende colocar em prática? O primeiro projeto, nós estamos agora, às vésperas da Copa, é colocar ali um telão na área da Praça de Alimentação pra atrair mais clientes pra cá. Agora mesmo em outubro, nós já estamos fazendo um projeto que vai ser muito importante, que é a festa do Dia das Crianças, que nós vamos ter que parque, vamos ter a presença do Homem-Aranha, vamos ter balão, vamos ter sorteio de brinquedos, vamos ter aqui pirulito, balas pras crianças, pra atrair a comunidade. Como vai ser num feriado, acredito eu que a feira vai funcionar durante todo o dia, assim como foi no 7 de setembro. Tá certo, Alessandra, muito obrigado e parabéns aí pela eleição. Tá aí, Ana, então, o novo presidente da feira que toma posse no mês de novembro. Volto aos estúdios.